A administração posta o Atauro na fato de que facilita a formação de recursos humanos, rodeia em processo de transformação, Atauro sai município. A administração posta o Administrativo Atauro, posto de Jesus Afonso, afirma, tuirlei, noronulo, fulano, janeiro, tinanrião, rua, rua, nono, rei, sin rua, posta o Administrativo Atauro na fila com a naba município, mas que não desce a espaço da capacitação de recursos humanos e a área de gestão no finançado. Atauro, tuirlei, nem que aprobaron, como esses anelos, estamos nesse município especial, me veja precisa de preparação, também a lei que teve município, me veja depois que o município lamos, o anexão, o anexão, o anexão de repente, então, e a espaço, oito, para depois ver a preparação, e tem, a todo o anexão, a água, o semestre de Finanças com Vida, para depois, se tem uma transformação, para sair de só que é para finanças no município, nem é futuro, se tem uma transformação no salão, e tem a condição em ser o que se precisaria de atar. Quando a implementação do estatuto município, Atauro, Bosco de Zuzafonso afirma, se é em confirmação dos seus autoridades centrais. Quanto a ter plano, semana em dené, funcionar a administração no finanças posto Atauro, se participa na formação e na gestão no Finanças e no Ministério da Finanças. O Seatouro Miguel Jesus vai a Arta Teli.